Negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Se essa música tivesse sido composta nos dias de hoje, os autores Davi Narsen e Rubens Soares estariam em maus lençóis e seriam processados por racismo. Essa baboseira de politicamente correto está extrapolando os limites do bom senso e caindo no ridículo. De repente, algum idiota pode ouvir alguém tratar a namorada carinhosamente por neguinha e denunciá-lo por crime de racismo. E se algum negro chamar a namorada loira de minha branquinha? De repente, uma tal Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, por falta do que fazer, abre investigação sobre um clipe em que Alexandre Pires e Neymar aparecem fantasiados de macacos entre mulheres maravilhosas. Eu, cá com meus botões, pensei E se a fantasia fosse de viado, o mundo gay se sentiria ofendido? É, amigos, aos poucos estão querendo proibir o bom humor do povo brasileiro. Uma das poucas coisas que não resta. Parece que é do pelo do macaco que o bicho vai pegar. Haroldo Pinheiro Com a boca do trombone. Com a boca do trombone.